Os servidores da educação da cidade de Elmarinho realizaram na manhã de hoje um protesto na frente da casa do prefeito. Aliás, na frente do prédio do condomínio que o prefeito mora. Reivindicaram aí o pagamento dos salários atrasados. Vamos acompanhar? Vamos lá, vai. No ar. Foi com faixas, cartazes, apitos e revolta que os servidores da educação da cidade de Elmarinho realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, reivindicando o pagamento dos salários atrasados. Há 67 dias que a categoria não recebe os devidos pagamentos. Um grupo de professores, merendeiras e outros funcionários vieram de ônibus da cidade para realizar o protesto na frente do condomínio do prefeito Cássio Cavalcante, do MDB, no bairro Nova Panamirim, em Panamirim. Fernando Jussier, diretor regional, falou do problema que se estende há mais de dois meses. Embora tenha receitas para esse determinado fim, para honrar os compromissos dos trabalhadores, nós estamos sofrendo há 67 dias. Mas esse atraso de salário vem acontecendo há um ano e um mês. 10 de setembro do ano passado que nós viemos sofrendo com isso. Além da questão salarial, os servidores da educação de Elmarinho também reivindicam outras melhorias, como, por exemplo, a merenda dos alunos e o transporte. Isso porque a maioria dos jovens que estudam na cidade vem da região rural. A merenda é reduzida, os transportes que não estão sendo pagos, né? Então, os motoristas ficam sem fazer a rota, o ônibus quebra, o combustível falta. Heloísa e Gabriel vieram representando os colegas de sala de aula e já se juntaram ao protesto. Eu queria que o prefeito pagasse todos os professores. Com a ausência de salários, merenda e transporte, todos acabam sofrendo com o problema. Se o município tem o dinheiro, se a verba vem, por que é que o nosso salário está atrasado? Nós deveríamos hoje estar em nossas salas de aula. Não era aqui que a gente gostaria de estar, mas, infelizmente, estamos aqui em luta e em busca para que seja resolvido, né, essa situação. A nossa reportagem tentou conversar com o prefeito, mas foi informada que o chefe do executivo não estava no prédio. Olha, é outra luta, outro protesto que eu também estou de acordo. Eu apoio e acredito que toda a população, não só da cidade de Elmo Marinho, mas de todo o estado do Rio Grande do Norte, ninguém trabalha para ficar sem receber. Três meses é muito tempo, é muito dinheiro. Aliás, um professor não chega a ganhar o quê? Três mil, quanto pedido? Não chega a três mil reais. Aí está com, está o quê? Três meses sem receber. É uma pergunta que não quer que ela. Prefeito, o salário do senhor está em dia? O salário dos secretários estão em dia? A gente quer saber isso. Esse povo necessita comer. Esse povo necessita pagar aluguel. Esse povo necessita pagar a prestação de um carrinho popular e tem que se locomover de uma escola para outra, para dar aula a quem quer aprender, a quem quer estudar, a quem quer vencer na vida. Prefeito já pode dizer, sou realizado, consegui, sou prefeito de uma cidade. É o sonho de muitos que entram na política como presidente de conselho comunitário. Chegou a ser prefeito e se realizou. A não ser que querem ir mais longe. Mas aí, os professores de Elmo Marinho estão mais do que certo. E se eu fosse vocês, eu não saía daí da frente, não. Eu ficava o dia todinho. Ele vai ter que voltar para casa, ou então vai ter que dormir num hotel, né? Mas vai ter que voltar para casa. Só não atrapalha a entrada e saída de moradores do condomínio do prefeito. Só não façam isso. Mas fique no pé dele. Fique no pé, prefeito Cássio. Por favor, né? Vamos ajudar, não vamos pagar, não é ajudar. É pagar o que é direito aos professores. A classe sofredora do país, meu amigo, É ser professor, meu Jesus do céu.